No ano passado, tivemos uma operação semelhante com os brasileiros que estavam tanto na faixa de Gaza, como na Palestina, na Cisjordânia e também em Israel. E foi uma operação muito bem sucedida, como dessa vez foi organizada entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa e com uma participação indispensável da Força Aérea Brasileira que proporcionou e proporciona o avião e todo o apoio logístico. Dessa vez, começamos também na semana passada, já fizemos dois voos, você mencionou, chegou ontem o segundo voo, no total foram 450 e poucas pessoas que vieram. A Força Aérea tem capacidade para transportar 500 por semana, o avião tem uma capacidade de 230 passageiros em cada voo e hoje será realizado o terceiro voo. O avião C-330 da Força Aérea Brasileira decolou de Lisboa por volta das 7 da manhã, horário de Brasília de hoje, e está voando em direção a Beirute, onde chegará e fica entre no máximo duas, três horas no aeroporto para receber os passageiros, carregar suas malas e partir. E novamente faz uma escala em Lisboa para reabastecer e virar a São Paulo. A grande maioria dos brasileiros residentes no Líbano são de São Paulo ou do Paraná, da região de Foz do Iguaçu, então os voos têm sido diretos para São Paulo.